E aí pessoal, vocês estão bonzinhos mesmo? Então tá. Pessoal, olha só que da hora. Pra quem gosta de Mortal Kombat, é uma excelente customização, não é mesmo? Quer aprender como se faz? Vou ensinar o passo a passo. Então, vem comigo. Muito bem pessoal, vamos então começar o processo. Primeiramente, quero mostrar pra vocês, ó. Vocês vão precisar desses arquivos aqui. Zoper Widget, papel de parede do Sub-Zero, mais o Template, tá bom? O papel de parede do Sub-Zero e o Template, está aqui dentro, que eu vou deixar pra vocês no link da descrição. E o link do Zoper, eu vou deixar separado também na descrição do vídeo pra vocês, beleza? Vamos então começar o processo? Então vamos lá. Primeiramente pessoal, vamos instalar o papel de parede. Então vem aqui, papéis de parede. Vamos escolher um papel de parede. Tá aqui. Carregado, certo? Definir plano de fundo. Tela inicial. Pronto. Carregado. Agora pessoal, nós vamos trabalhar no Nova Launcher. Configurações. Vamos ver aqui. Aqui. Drower. Perdão. Drower não pessoal. Doc. Desativa Doc. Certo? E aqui aparência. Olha só. Mostrar barra de notificações. Desativa. E aqui também pessoal, área de trabalho. Olha só. Sobreposição de widgets. Sobrepor a posicionar. Deixa marcado. Certo? Então vamos lá. Agora vamos trabalhar com o Zoper. Vamos escolher esse aqui. Perdão. Segura e arrasta. Redimensionar. Redimensionar. Tá ótimo. Agora basta tocar e vamos abrir o Zoper. Pessoal. Deixa eu. É isso mesmo. Pessoal. Ao extrair o template daquele arquivo RAR. Daquele arquivo ZIP. O que você vai fazer? Copia ele. Volta lá na parte inicial do seu gerenciador de arquivos. Procura a pasta Zoper. E cola o template na pasta templates. Beleza? Assim que você colar o template lá dentro. Ele vai estar aqui ó. Cartão SD. Olha ele aqui ó. Entendeu pessoal? Recapitulando. Extraia o arquivo do ZIP. Vai lá no template. Clica sobre ele. Segura. Clica na tesourinha. Ou então você clica na opção copiar. Aí você volta no menu inicial do seu gerenciador de arquivos. Procura a pasta Zoper. Abre ele. Entre na pasta templates. E cole esse template lá dentro. Ele vai estar aqui. Beleza? Então clica nele. Está carregando. Beleza. Vamos voltar para ver como ficou. Precisa um pouquinho de paciência. Tá pessoal? Leva um tempinho mesmo para carregar. É normal. Prontinho. Olha só como ficou pessoal. Não preciso mexer mais em nada aqui. Certo? Para poder redimensionar nem nada. Está certinho. Perfeito. Agora pessoal. O que nós vamos fazer? Eu vou mostrar para vocês. Como atribuir. Para cada um aqui o contato. Está certo? Se eu clicar aqui no Gmail, Facebook e YouTube. Vai abrir normal. Aqui ó. Essa bolinha mais acima. É o drawer de aplicativos. Está certo? Já vem. Pré definido. Agora aqui no Gmail. Tá? Ó. Você clica nele. Não abre. Talvez vai abrir o Zoper. Mas não o aplicativo. Está vendo? E o contato. É a mesma coisa. Clica em contato. Vai abrir o Zoper. Então nós vamos fazer o que? Agora nós vamos vir aqui primeiramente. Ação ao tocar no widget. Vem aqui. E clica aqui pessoal. Locked. Certo? Aguardar um tempinho. Já vai ser. Já será atribuído. Vamos ver. Parece que já foi atribuído. Agora pessoal. Olha só. Eu clico aqui e nada acontece. Certo? Então vou mostrar para vocês aqui. O mesmo esquema que eu fazer para esse contato. Contatos. Aí. Abriu contatos. Beleza. Não preciso mexer aqui para vocês verem. Certo? Aqui não tem. Gmail. O Gmail eu tenho. Não abriu. Opa. Sem querer aqui escurecer a tela. Pessoal. Me perdoem. Me desculpem. Então vamos lá. Aqui no Gmail. Então eu vou atribuir aqui o Gmail. Pessoal. Aqui no Gmail. O mesmo procedimento que eu fazer aqui. Vocês podem fazer aqui em cima. No relógio. Tá bom? Para poder atribuir o alarme. Para vocês mexerem com o alarme. Essas coisas. Tá bom? Então vamos lá. Vamos clicar. Vamos abrir aqui. O aplicativos agora. Vamos lá no Zuper. Vamos baixar o Zuper. Vamos abrir ele por aqui agora. Certo? Configurar widgets. Aqui está pedindo para poder escolher um widget. Não é esse. Vamos de novo. Configurar widgets. Esse aqui. Então vamos lá. Layout. Olha só pessoal. Vamos aqui. Vocês precisam prestar bem atenção aqui. Aqui. O primeiro parte aqui. Contacts. E texto. Contatos. É o primeiro lá em cima. Hangout. Com a letra P. Que é o símbolo. E Hangout. Texto. Que é o nome. E aqui. Gmail. 5. E o texto Gmail. Vamos atribuir para ele abrir o aplicativo Gmail nele mesmo. Tá ok? Então você vai clicar nele aqui. E olha só. Módulo on tap. Aqui está configurado para correio eletrônico. Vamos colocar o Gmail nele mesmo. Agora dá uma arrastada para o lado. Sobe um pouquinho. E está aqui. Atribuído. Vamos agora. Olha o texto. Vamos atribuir o Gmail também. Porque as vezes você clica na imagem. Clicando sem querer. Clica clicando no texto. E o texto não abre. Então vamos atribuir os dois. Beleza? Pronto. Configuração feita. Agora pessoal. Eu vou mexer com o... Eu vou mostrar para vocês. Aqui a parte do relógio. Eu vou decidir. Eu vou mostrar para vocês. Tá certo? Então vamos achar aqui. Certinho. Vamos achar aqui. Achei. Texto. O Mi 3. Então vamos colocar aqui pessoal. Vamos atribuir o relógio para ele. Módulo on tap. Relógio. Prontinho pessoal. Atribuído. Agora vamos ver. Abrir. Vamos ver se o Gmail já está configurado. Mas eu creio que não. Vamos lá. Vamos ver. Abriu ó. Que maravilha. Gmail. Certinho pessoal. Olha só. E aqui no relógio. Mesma coisa. Não configurou ainda. Não carregou ainda. Tá? Então vamos de novo. Aí. Pronto. Carregou. Prontinho pessoal. Aí. Mexer com alarme. Relógio. Tá bom? Cronômetro. Entre outros. Tudinho configurado. Mas chegadinho para você. Tá bom pessoal? Pessoal. Se você gostou. Dê like. Tá bom? Não gostou? Dê like também. Se inscreva no canal. E ativa o sininho. Para poder estar recebendo notificações de vídeos. Beleza? E eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês. Tá bom? Fiquem todos com Deus. King se despedindo. E. Tchau. E aí